A agência espacial americana NASA vai começar a pesquisar a poeira lunar na atmosfera da Lua nas próximas semanas. O foguete Minotaur 5 vai ser o responsável por levar a sonda chamada de Luna Atmosphere Explorer ao espaço na sexta-feira. Os cientistas acreditam que a investigação pode trazer uma melhor compreensão da natureza da atmosfera de muitos corpos celestes. A sonda deve levar 30 dias até entrar em órbita ao redor da Lua. A missão tem um tempo total de um pouco mais de três meses.